Dê a pensar... Dê a pensar assim... Dê a pensar assim... Aria pode levantar a... Não é? Não é? Dê a pensar em... A pensar em uma sensação vai ser ótimo! A política vai virar a volta da... A pensar em uma sensação é lúdica... Não é? A Dê a pensar em um fio... Fica assim, ó! Você só vinde, cara! Aí tem que bater manta, um dedinho pra mim... Não, cara, o pedinho pra mim... . 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 Ah, Jélia, é fazer assim com o pé, não vou assim com a perna. Mas eles não conseguem. O Gustavo consegue. O Gustavo consegue. O Gustavo consegue. O Gustavo consegue.